O Bolo de Ananás Caramelizado Um abra-latas se precisar Uma faca com o tabuleiro para cortar Um batador elétrico Como ingredientes precisamos de farinha Açúcar amarelo Óleo vegetal Uma lata de ananás Três ovos médios ou quatro ovos pequenos Um iogurte natural ou aromatizado à baunilha Um pacote de fermento químico Um pacote de açúcar aromatizado à baunilha 50 gramas de manteiga Para começar vamos pegar na grande tigela Abrir o frasco de iogurte E meter o iogurte dentro da grande tigela Depois de ter metido o iogurte na grande tigela Vamos aquecer o forno a 200 graus Enquanto o forno está a aquecer vamos pegar na forma boleira com a manteiga E vamos meter a forma boleira e a manteiga no forno Para a manteiga derreter um bocadinho Depois vamos pegar nos ovos Quebrar os ovos E os meter inteiros na tigela com o iogurte Quando metemos os quatro ovos na grande tigela com o iogurte Vamos pegar na forma boleira com a manteiga Que derreteu um bocadinho Quando saímos a forma boleira com a manteiga derretida do forno Vamos pegar no açúcar amarelo E vamos encher o frasco vazio de açúcar amarelo assim E vamos meter dois frascos de açúcar Na preparação com os ovos e o iogurte Vamos encher um terceiro frasco de açúcar amarelo Que vamos deitar na forma boleira com a manteiga derretida Com o rapador de silicone vamos misturar o açúcar amarelo e a manteiga Assim E vamos bem barrar a forma boleira Quando metemos bem a preparação de açúcar amarelo com manteiga no fundo da forma boleira Vamos meter a forma boleira de lado assim Vamos pegar na pequena tigela e na lata de ananás Vamos abrir a lata de ananás Com a abralatas se precisar Toma atenção a não se cortar E vamos despejar a lata com o sumo assim na pequena tigela Vamos pegar nas fatias de ananás assim E as meter na forma boleira assim Por cima da preparação de açúcar amarelo e de manteiga Quando acabamos de meter as fatias de ananás assim no fundo da forma boleira Vamos meter a forma boleira 5 minutos mais ou menos ao forno a 200 graus Enquanto a forma boleira está no forno vamos encher o frasco de iogurte com o óleo vegetal Aos dois terços mais ou menos assim E vamos despejar o óleo na grande tigela Vamos encher o frasco de iogurte com farinha Assim E vamos meter 3 frascos de iogurte na preparação Quando chegar à metade do terceiro frasco de farinha Vamos pegar no fermento químico e meter o fermento químico no frasco Assim E vamos completar o frasco com a farinha Depois de ter metido o terceiro frasco de farinha Vamos pegar no açúcar aromatizado a baunilha E meter o pacote por cima da preparação Depois de ter metido o açúcar aromatizado Vamos pegar no batador elétrico Vamos meter assim na grande tigela E vamos começar a bater a preparação Depois de ter bem batido a preparação Uma primeira vez Vamos a deixar de lado Assim E vamos tirar a forma boleira do forno Quando saímos a forma boleira do forno Vamos pegar nas fatias que ficaram na pequena tigela E vamos as cortar com a faca Assim No pequeno tabuleiro E pedaços bem pequeninos E depois vamos meter os pedaços de ananás Diretamente na massa do bolo Quando metemos os pedaços de ananás Na massa do bolo Vamos pegar no batador elétrico E vamos bater uma última vez a massa Devagarinho com o batador elétrico Depois de ter batido a massa Com os pedaços de ananás Vamos pegar na forma boleira E na grande tigela com a massa Vamos desvaziar a massa boleira no centro E vamos limpar A grande tigela Com o rapador de silicone Assim Depois vamos Meter a nossa preparação Ao forno Durante 30-35 minutos Depois de ter passado 30-35 minutos ao forno Saímos o bolo do forno Para verificar que está bem cozido Pegamos numa faca Vamos meter assim a faca dentro do bolo Se a faca sai limpa É que o bolo está bem cozido Se sai com um bocadinho de massa Vamos passar outra vez 5 a 10 minutos O bolo ao forno Depois de ter deixado arrefecer o bolo Vamos pegar na forma boleira assim E sacudir um bocadinho o bolo Para descolar o bolo da forma boleira Depois vamos pegar no prato para servir E o meter assim por cima da forma boleira Quando metemos o prato de serviço Por cima da forma boleira Vamos meter a forma boleira assim Depois vamos tirar a nossa forma boleira Devagarinho Assim Cá está O nosso bolo de ananás caramelizado Está pronto Se você gostou do nosso vídeo Mete um like neste vídeo Se faz favor Também pode se inscrever ao nosso canal Todos os comentários são bem-vindos Bom apetite E até breve no site ReceptePabete E até breve no site ReceptePabete Departamento terra